Canta mais um alfibão agora! Felipe Falcão! Ei, será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não, eu não sei o que você pensa Mas amor é algo pra se falar, fazer, gritar E eu vou sempre gritar pelo seu nome, pelo seu amor O meu amor por você é tão grande Que desde pequeno eu aprendi Que o mais importante é saber amar E eu sei, claro que eu sei Eu não sei porque te amo Eu te amo! O sentimento que eu tenho de não ter você Que me consome Esse amor que eu tenho aqui no meu coração É prontinho pra te dar E você, hein? Parece que não sei Parece que não vê, não quer, não liga Ah, que bobagem a minha Eu que cheguei a pensar que talvez um dia Você pudesse me dar Amor, mas você não dá nada E mesmo assim eu te quero tanto E mesmo assim eu te amo tanto e te peço Por favor, ouça meu grito de amor Eu grito o seu nome Esse amor me consome Eu grito o seu nome Ai, 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 ai Esse amor me consome Ai, 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 ai Eu preciso fazer Amor, amor, amor Amor com você Amor, amor, amor Oh, Marçal! Que legal, que maravilha, hein?